e bom dia pessoal boa tarde boa noite mais um vídeo aqui do terreno para vender e pessoal na cidade de parceira Pernambuco veja aí é pertinho da PE95 é a PE95 sentido agora o sentido Arimura e o Recife Vitória vou mostrar para vocês aqui ó o terreno que joga aqui perto da PE95 se você estiver interessado eu vou deixar o nome da descrição do vídeo aí e o preço na tela do vídeo aí o terreno essa rua esse loteamento é novo aqui pessoal já tem bastante asa construída o loteamento loteamento novo já tem bastante asa construída se você estiver interessado vai lá na descrição do vídeo o contato do cidadão vai estar lá para você negociar e negociar o terreno se quiser morar e pega sai morar e faça terreno bom próximo aqui de tudo se há menos de um AM para o centro da cidade é menos de um AM já tem bastante asa construída aqui nesse loteamento aqui para o Pernambuco e aí o terreno é cinco e meio é cinco e meio de frente quanto irmão 25 e meio de de fundo pessoal e meio por 25 terreno aí do cidadão aí se você se interessar aí vou mostrar para gente para vocês aqui para mostrar o terreno para o engolpe eu sei se está sabendo é só aonde fica e a qualidade é dois lote pessoal e dois lote aí vou mostrar os dois lotes para vocês e vocês tiverem interessado aí eu vou subir eu vou mostrar para vocês aí um pouco mais para cima pessoal é dois lotes né irmão é dois lotes né dois lotes né dois lotes de cinco e meio pessoal a dar um cinco e meio de frente por 25 de fundo eu vou mostrar para vocês aí e vocês tiverem interessados um é isso aí irmão o terreno é pegado com essa asa e pessoal os dois aí é cinco e meio de frente pessoal e por 25 de fundo vamos mostrar os dois terrenos vamos mostrar os dois terrenos tem uns borda e de terreno e aí e aí e aí e aí e aí você está aí pessoal não sei se está vendo aí ó tá aí o terreno os dois é 11 metros é 11 metros de frente por 25 de fundo a dar um pessoal 11 metros os dois tem bastante asa construída e aí já é a pé 95 e eu tô mostrando para vocês bem pertinho ficar mais ou menos uns cem metros para pé ao menos na base de 100 metros para pé aqui e aí já tem bastante bastante asa construída e não sei se pode não é um lugar deserto é um lugar bem povoado a meio de 1 a 1 por cento da cidade pessoal e a meio de 1 a 1 por cento da cidade e aí e veja aí e você espera essa eu vou deixar o contato aí na descrição do vídeo aí aí você vai ligar para ele e tentar negociar os dois terrenos bons então eu posso ir construir fazer um galpão aqui ó você fazer um ponto de comércio e aí dá para você fazer muita coisa só isso terreno um terreno muito bom muito bom mesmo e próximo da da estrada aí você tá pedindo quantos dois terrenos irmão 35 a dar um é os dois por 35 né pronto só os dois terrenos por 35 dois terrenos dois terrenos por 25 de fundo um ele é 25 de fundo eu vou pegar mostrar o fundo onde é a você já deixa eu já mostrar até onde o terreno vai para você ficar sabendo o tamanho do terreno tá tá pedindo 35 o preço tá bom o terreno e dentro desse passeio é muito mais que isso e vai ter o terreno vou literalmente terreno eu vou mostrar para vocês direitinho aí o terreno passa aqui pegando aqui ó e essa seca e aí a frente e terreno aí e é 25 pessoal 25 de fundo 25 por e meio de frente viu e já que é e já que é o terreno aqui ó e no caso deus terreno dá 11 metros 11 metros de frente e cada um tem 25 de fundo 25 metros de fundo é deus terreno bom né eu vou deixar o nome da descrição do vídeo aí pessoal e se você estiver interessado pode ligar aí para o cidadão eu vou deixar um forte abraço a todos vocês que estão se acompanhando só tenho agradecido a cada um de vocês é vaga pessoal até o próximo vídeo Deus quiser em breve trair mais vídeo de esse sítio para vender aí tem umas filmagem do sítio para fazer sítio bom o preço bom também e aí eu vou trazer novo sítio para vocês aí até o próximo vídeo pessoal se deus quiser valeu e aí e aí e aí Não.